Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Esquece tudo isso e vem logo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Esquece tudo isso e vem logo aqui pra cama O vício que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problema com pouco ciúmento Mas você sabe que eu sou fora da cama O vício que me ama amor Sou esse cara que você está vendo Sou problema com pouco ciúmento Mas você sabe que eu sou fora da cama O vício que me ama amor Tchau, obrigado Valeu, obrigado Vamos lá então Meu, acho que o teu microfone deveria ficar Não, mas eu não falo Sem te olhos Mas eu errei aqui Eu tô ali, aquela E vem logo aqui pra cama Meu, o que eu vou fazer aqui O que eu olho é pra mim, tá Eu interage com ele mas eu não sei o que eu tinha mas eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não Vem logo aqui pra cama Vem logo com tudo, porra Que memória que eu coloquei Tá difícil Conta aí Um, dois, três Conta aí Vem logo aqui pra cama Depressão, ó Depressão Vem logo aqui pra cama Depressão Vem logo aqui pra cama Cama Não é, não é cama, é no segundo Valeu! Obrigado!